E aí galera maravilha, vamos continuando aqui com os verbos irregulares e agora a gente vai entrar no S. Gente, o S, se você pegar qualquer dicionário, é a letra que mais tem palavras. Pega qualquer dicionário que você quiser e vai lá olhar o S, o tamanho dele, sempre tem mais palavras que os outros. E quando a gente fala de verbos não é diferente, o S é o que mais tem verbos e principalmente verbos irregulares. Então aqui tá S1 e você vai ver os outros, você vai ver em quantos vídeos a gente chega só pra trabalhar os verbos com S. Deve ser uns 4, 5, 6 vídeos. Ok? So, let's keep on going. Vamos lá, o próximo verbo, o primeiro verbo. Ah, calma lá. Me antecipei. Não esqueça, a ideia dessa aula é pra que você aprenda a falar, é pra que você pegue pronúncia. Então, preste atenção, vamos estudar as frases juntos e repita comigo quando eu der esse tempo. Eu não paro à toa. Se por acaso eu parar e você não repetir, você tá estragando o teu tempo, você tá jogando o teu tempo fora com os vídeos e eu o meu tempo fora pra você ver aí. Então participe, repita comigo as frases, vamos melhorar esse inglês cada vez mais. Maravilha? Então, bora começar. Primeiro verbo é to saw. Repeat. Saw, sold, song. Again. Saw, sold, song. Good. Very well. Outro que a gente pensa, ah, também é regular, porque tem os dois esconder, mas a gente tem aqui o song. Esse verbo é serrar. Lembrando que há às vezes uma confusão por quê? Só também é o passado do verbo to see, que também é um verbo irregular e também vai ser visto nessa linhagem no S. Não sei se tá nesse vídeo aqui, mas obviamente vai ser visto no S. To see, saw, que é o verbo ver. Mas aqui tá como serrar. Você já, você lembra de um filme que, bem famoso, que era o Massacre da Serra Elétrica? Serra Elétrica em inglês é Chainsaw. E é muito interessante o porquê que Serra Elétrica é Chainsaw. A palavra só, o substantivo, significa também serrote. E eu não sei se você já teve contato com uma serra elétrica, mas ela nada mais é do que uma lâmina com um motor por dentro e nessa lâmina, assim como um disco de bicicleta, passa uma corrente com dentes afiados. Então esse, a serra elétrica nada mais é do que um motor com uma corrente que serra. Eu e a minha alergia a TV, né? Acontece. Bom, então, primeira frase diz o seguinte, I want to saw this piece of wood in smaller parts. Segunda frase diz, Mom saved the legs of the... Mom saw the legs of the stool for him to sit. E a terceira frase diz, The table was sung by the carpenter. Vamos lá então? Primeira frase diz o seguinte, I want to saw, eu quero serrar, this piece of wood, pedaço, de madeira. Wood, madeira, in smaller pieces, ou smaller parts, pedaços menores. Esse small é pequeno. Smaller é menor. Rui, como assim? Quer dizer que esse er, ele significa menos? No caso, menos menor? Não. Vamos lá. Menores pedaços. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse er aqui, você vai procurar o vídeo que fala comparativos de superioridade. E você vai entender o porquê daquele er. Ok? Very well. Mom saw the legs of the stool for him to sit. Esse mama, a gente já viu que é mamãe, serrou as pernas do stool. Stool é banquinho, né? Banco. Aqueles bancos tipo banco de bar, sabe? Deixa eu desenhar um aqui pra você entender. Aquela coisinha assim. Esse é um stool. Isso é um stool. Good? Então, a mamãe encerrou as pernas do banquinho para ele sentar. For him to sit. Sentar. Yes. E na última frase nós temos. The table was sung by the carpenter. Carpinteiro. Marceneiro. Esse é o carpenter. Ok? So, I want you to repeat the sentences with me. Let's go. I want to saw this piece of wood in smaller parts. Again. I want to saw this piece of wood in smaller parts. Very well. Segunda frase diz aqui o seguinte. Mom saw the legs of the stool for him to sit. Again. Mom saw the legs of the stool for him to sit. Very well. E a última frase. Vamos lá. The table was sung by the carpenter. Again. The table was sung by the carpenter. Very well. Vamos ao próximo verbo que é o verbo to say. O verbo to say é o verbo dizer. Então a gente tem lá. Sad. Sad. Pronúncia parecidíssima. Quase idêntica à palavra sad de triste. Ele só um pouquinho mais puxado. Sad. Ok? Repeat. Say. Sad. Sad. Again. Say. Sad. Sad. Good. Frases que temos. I don't have anything to say to her at all. Segunda frase. She said she wanted to take part on it. E a última frase. I've said enough. Now, make up your mind. Então na primeira frase temos o seguinte. I don't have anything to say to her at all. Eu não tenho nada para dizer para ela. Esse at all é em absoluto. A expressão em absoluto em português não é muito comum. Vamos ver se a gente chega numa tradução mais próxima. I don't have anything to say to her at all. Eu não tenho nada para dizer para ela mesmo. Esse mesmo tipo dando de ombros assim. Ou enfatizando de verdade. Em absoluto. De forma alguma. Sabe aquela pessoa assim ó. Vamos colocar uma suposição. Você brigou com a tua. Sei lá. Tua sócia. E a advogada dela vem e fala assim. Olha. Ela quer conversar com você. Vamos negociar aquela dívida. E você fala assim. I don't have anything to say to her at all. De forma alguma. De modo algum. Em absoluto. Deu uma patada na TV. Não tenho nada para dizer para ela. Ok? Segunda frase diz. She said she wanted to take part in it. To take part é fazer parte. Rui. Mas o verbo to take significa outra coisa. Não é pegar, levar e tal. Sim. Mas a expressão to take part é fazer parte. Joia. E na segunda. I've said enough. Suficiente. 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 Pronúncia dessa palavra. Enough. Ok? Now. Wake up your mind. Desculpa. Make up your mind. Decida-se. Good? Então a expressão make up your mind é tomar a decisão. Não é? Vamos repetir a primeira? É só um pouquinho. Primeiro vamos repetir as palavrinhas soltas. Vai lá. At all. Again. At all. To take part. To take part. Enough. Enough. Make up your mind. Make up your mind. Good. Now let's repeat the sentences. I don't have anything to say to her at all. Again. I don't have anything to say to her at all. She said she wanted to take part on it. Again. She said she wanted to take part on it. I've said enough. Now make up your mind. Again. I've said enough. Now make up your mind. Beautiful. Next slide. Próximo que nós temos é o verbo to see. Olha só. Falamos sobre ele lá no primeiro, né? E o terceiro que temos aqui é justamente ele. Então repete comigo. Aqui nós temos três totalmente diferentes. Vamos lá. To see, saw, sin. Repeat again. To see, saw, sin. Ver, vi, visto. Frase que nós temos aqui. I see the doctor every other day. Tá podre. Tá morrendo. Você já vai entender essa frase. Segunda. I saw Francis talking to the teacher before the class. That ad was never seen on TV. Bora lá. Primeira frase. I see the doctor every other day. Esse every other day é dia sim, dia não. Rui, mas como assim dia sim, dia não? Então aqui ó. Vamos entender uma semana aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque every other day. Então eu tô aqui. Every other day. É o outro dia. Não é o amanhã. É o outro dia. Now. Not tomorrow. The other day. É o outro dia. Não. Por isso que o every other day é dia sim, dia não. Good? Segunda frase. I see the doctor. Aquele see lá. Tá como visitar. Ah, mas é o verbo ver. Sim. Mas a expressão fazer uma visita ao médico pode ser o mais comum que você use. I'll see the doctor. Eu vou ver o médico. Quem vai ver ele é você. Aliás, quem vai ver você é ele. Mas a expressão em inglês é essa aí. So, I see the doctor every other day. Eu vejo o médico dia sim, dia não. Segunda. I saw Francis talking to the teacher before the test. O verbo to talk é conversar, né? Conversando, aqui no caso. E a última. That ad was never seen on TV. Aí você fala assim, Rui, esse ad é o ad de adicionar no Facebook, por exemplo. Eu vou te dizer, é quase isso. Só que aquele ad de adição é ADD. Esse aqui é de adicionar. A-di-cio-na. Ok? Aquele ad ali é de ADVERTISEMENT. Que seria ANÚNCIO, PROPAGANDA COMERCIAL. Então, o que ocorre? Primeira frase, já, né? Primeira, segunda, terceira. Fantastic. Good. Ah, was never seen on TV. Nunca foi visto na TV. Good? So, I want you to repeat sentence number one. Let's go. I see the doctor every other day. Again. I see the doctor every other day. Second sentence. I saw Francis talking to the teacher before the class. Again. I saw Francis talking to the teacher before the class. Yes. That ad was never seen on TV. Again. That ad was never seen on TV. Good. Let's go. To seek, sought, sought. Olhou. Vamos lá. Aqui tá um verbinho bem complicado, pessoal. Isso aqui é o verbo PRIZAROME FROM PROCURAR, BUSCAR, ESTAR ATRÁS DE. Tá? Você não vai encontrar muito esse verbo. Você vai encontrar muito mais frequência do TO LOOK FOR. Ok? Mas, no caso vamos lá. To see, saw, saw Good Primeira frase We seek people to start new businesses Segunda frase Duane O Faltou um W ali na minha frase Esse S É um was Duane was Once The most saw after actor In the movie industry Então Duane foi Uma vez Reportando ao passado O mais procurado Ator Na indústria cinematográfica Movie industry So I want you to repeat the sentences with me Let's go Ah, primeira frase Nós buscamos pessoas para começar novos negócios Businesses Repeat We seek people to start new businesses Again We seek people to start new businesses Yes Dwayne was once the most saw after actor in the movie industry Again Dwayne was once the most saw after actor in the movie industry Very well Very good Vamos ao próximo verbo O próximo verbo que nós temos É o verbo To sell Que é vender Então Repeat To sell Sold Sold Again To sell Sold 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 Good Então as frases que temos They sell second hand books in their shop I sold my car some months ago Now I'm looking for new one Their house has been sold Primeira frase que nós temos é o seguinte They sell second hand books in their shop A palavra second hand É um termo para usado Por quê? Second de segunda Hand de mão Então segunda mão Frase Eles vendem livros de segunda mão Livros usados In their shop Na sua loja Right? Segunda frase diz I sold my car some months ago Olha o ago ali Que é o sentido de atrás Então eu vendi meu carro alguns meses atrás Now I am looking for new one Eu estou procurando por um novo Na última frase temos Their house has been sold A casa deles foi vendida Olha só o sujeito O have Mais o been Caracterizando o present perfect E sold Vendida Então a casa deles foi vendida Por que eu usei esse aqui não? Simple past Será que você lembra? Se você não lembra É porque aqui eu não mencionei quando aconteceu Aconteceu no passado Quando Não importa na frase Se importasse eu colocava o simple past Aconteceu no passado Aconteceu no passado They sold their house Ok? Beautiful? Repeat with me Please They sell second hand books In their shop Again They sell second hand books In their shop I sold my car Some months ago Now I am looking for a new one Again I sold my car Some months ago Now I am looking for a new one Next Their house has been sold Again Their house has been sold Very well Com o sold Que é vendido Pessoal tem uma expressão muito comum No comércio americano Que é Sold Out Que seria Esgotado Que acabou Por exemplo Vai ter um show De uma banda famosa Na tua cidade E você vai Compre os seus convites E aí um amigo teu Chega pra comprar o convite De última hora E não tem mais Porque foi vendido Tudo antecipado A placa que ele vai encontrar É essa aqui Sold Out Acabou Good? Very well Let's go to the next Verb To send Sends I sent you the notes This morning The documents were sent To LA last morning Primeira frase Nós temos o seguinte Before you send emails Ou seja Antes de você Antes De você Enviar Emails Você Deveria Aqui O modo verb Deveria De repente você Pausou o vídeo Voltou pra trás O que ele falou? O que é verb? Model verb Should É um verbo modal São verbos Que são super comuns Super usuais Na comunicação Em inglês Então eu te aconselho A voltar lá Pega o videozinho Que diz assim Model verbs Estuda ele Ok? Você deveria Checar Por erros Antes de enviar o e-mail Na verdade a palavra Erros A palavra mistake É enganos Enganos Mistakes Good? Terceira e última Ah não Segunda frase I sent you the notes This morning Eu enviei as anotações Pra você This morning Essa manhã E a última frase The documents Were sent To LA Os documentos Foram Enviados Olha o participio aqui En-vi-a-dos Na manhã de ontem Na manhã de ontem Last morning Yesterday morning Good? I want you to repeat I want you to repeat with me Let's go Before you send emails You should check for mistakes Again Before you send emails Before you send emails You should check for mistakes Good I sent you the notes this morning Once more Once more I sent you the notes this morning The documents were sent to LA last morning Repeat again The documents were sent to LA last morning Good Very well No problems? Let's keep on going Vamos ao próximo O próximo verbo que nós temos é o verbo to set O verbo to set é fixar, ajustar, preparar E set como substantivo também é conjunto Por exemplo I bought a pair of vases Ou I bought a set of vases Um conjunto de vasos Ok? Então vamos lá Set é tudo igual Set Sentences Every night I set the alarm clock For 6am Alarm clock É o despertador Des-per-ta-dor Todas as noites eu preparo O meu despertador Para as 6 da manhã Segunda frase diz o seguinte Last time I set my watch It was almost one hour behind A última vez que eu Ajustei meu relógio It was Ele, né? Ele e o relógio Estava quase One hour behind Behind Esse behind é atrás Mas quando a gente fala de hora Bom, calma lá Vamos por partes Se eu disser assim, ó Eu estou atrasado Eu vou te dizer I am late Agora se eu disser O relógio está atrasado Eu não vou usar o late Eu vou usar o behind Que é pra trás O relógio está para trás E se ele está adiantado Ele está ahead Ok? Então aqui é Atrasado Yes Última frase The meeting was set To 7pm A reunião foi agendada Fixada Para 7 horas da tarde Now let's repeat the sentences Every night I set the alarm clock For 6am Again Every night I set the alarm clock For 6am Last time I set my watch It was almost An hour behind Again Last time I set my watch It was almost One hour behind The meeting time Was set For 7pm De novo Deixa eu só notar aqui New A hora de se reunir Na verdade The meeting time Was set To 7pm Good? Fantastic Vamos lá Mais um Verbo to show Aqui nós temos o verbo Costurar Tá? To show Show Some Pessoal O verbo costurar Quando eu fazia as frases Aqui Essa primeira frase Me levou A minha memória Muito antiga Assim Quando a minha avó Portuguesa Querida Marielena Volena Ela tinha um ovinho De madeira E ela costurava Todas as meias Da casa Hoje é uma coisa Tão simples Você vai e compra A meia dúzia Usa, joga fora Compra outra É uma coisa barata Mas isso aqui Pra mim Era uma prova De como as coisas Antigamente Elas eram consertadas E não trocadas E ela tinha aquele ovinho De madeira Era igualzinho Era um ovo de verdade Assim De verdade não Mas de madeira Ela colocava Dentro da meia E costurava Em cima Então quando eu coloquei Essa frase Lembrei da minha avó Amada Vamos lá Então a primeira frase Diz My grandma Sows my socks When they have holes Segunda frase She sold the jacket With the pocket Inside out E na terceira frase Diz I have never Sown before Então a primeira frase Diz o que eu acabei De dizer pra vocês A minha avó Costurava as minhas Meias Quando elas tinham Buracos Então nós temos aqui A palavra socks Que é meias Meias E aqui nós temos A palavra holes Que é buracos Yes Na segunda He sold the jacket Olha Ele costurou a jaqueta Com pocket 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 é bolso Com os bolsos Inside out A expressão inside out É do avesso Quando você bota De dentro pra fora Que é justamente a expressão Inside Lado de dentro Out Para fora Então do avesso E a última frase Diz I have never Sown before Eu nunca Costurei Antes Good Let's repeat The sentences My grandma Sews my socks And they have Holes Again My grandma Sews my socks And they have Holes She sold the jacket With the pockets Inside out Again She sold the jacket With the pockets Inside out Good I have never Sown before Again I have never Sown before Good Vamos lá então Ao último verbo Desse vídeo aqui E o último verbo É to shake Que é chacoalhar Agitar Sacudir Fazer Tremer Repeat To shake Shook Shaken Again To shake Shook Shaken Very well Então Bom Você olha o verbo To shake Você já pensa assim Eu já ouvi essa palavra Shake Várias vezes Já Vou fazer um shake De frutas Na verdade é assim Já que eu Fiz aquela menção A minha avó No slide passado Portuguesa Em Portugal Eles não falam Eu vou fazer uma vitamina De manhã Eles falam Eu vou fazer um batido E esse batido Ele vem puxado Desse inglês To shake Que é chacoalhar Você bota alguma coisa E bate Chacoalha Sacode Daí a palavra Shake Então pra nós sim Shake é uma vitamina Ah eu vou tomar um shake Ah eu não vou tomar uma vitamina Não seja tonto Um shake e uma vitamina É a mesma coisa Só tem um nome em cada lugar Tá Então a primeira frase é Ah tá faltando coisa aqui Eu comecei com um all Que é todo Todos Então aqui tinha que ter um s Agora faz sentido Segunda frase diz E a terceira Primeira frase All walls All walls Todas as paredes Chacoalham Se mexem When there is Olha Tanto tempo que eu não colocava O there is Lembrando que o there is Ele é o verbo There to be Que a gente muitas vezes Confunde com o verbo To have Porque tem a ideia de Ter Vai dar uma olhadinha No vídeo que diz lá There to be Versus To have E você vai entender A diferença entre os dois Mas vamos lá Todas as paredes Chacoalham Quando há An earthquake Vamos pegar esse Earthquake Esse quake É tremor Então Earthquake Nada mais é do que um Tremor de terra Literalmente Aqui Segunda frase She shook the head In this improvement Aqui a gente vai aprender Outra expressão Shake the head A gente tem o verbo To nod O verbo To nod É fazer isso aqui To shake the head É fazer isso aqui You shake the head To say no You nod To say yes Good? Então She shook the head In disapprovement Disapprovement Tá muito na cara Que é desaprovamento A ideia de não gostar E a última frase diz The whole town Was shaken By the bomb A cidade inteira Foi chacoalhada Sacudida Pela bomba Yes? Yes? Beautiful The whole town Was shaken By the bomb Again The whole town Was shaken By the bomb Very well Very well No problems? Galera E aqui a gente termina O primeiro O primeiro videozinho Sobre verbos Com S Então Você vai descansar Eu vou descansar E daqui a pouco Eu volto gravar Você vai fazer outra coisa Amanhã você volta E assiste o próximo vídeo Maravilha Eu sou o Rui Ventura Obrigado por estar comigo E vamos lá Vamos melhorar esse inglês aí E deixar ele maravilhoso Forte abraço Nos vemos em breve